Ore a calaço Bicai, não importa a circunstância, aleluia, adore a rei, adore de calaço Bicai, Ramião da Rai, deixa aleluia o Senhor te usar, apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu fui de tudo, ele vai chorar, apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei, apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo, ele vai chorar, deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar, enquanto eu te uso, eu cuido de tudo, ele vai chorar, então eu te use, eu te usar para curar, então eu te uso, eu te use, Eu não sei Espírito usir de bom Mas se ouça tira Onde eu te matar Corirá Onde eu te colocar O brilhará E eu te encerrei E eu te encerrei E eu te encerrei Vai, 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 vai Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Deixa eu te usar Enquanto eu te uso Eu cuido de tudo Que te faz chorar Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Jesus Aleluia Eu louvo a Deus Por esta oportunidade Glória a Jesus Glória a Deus Com muita alegria Com muita alegria Eu cumprimento a igreja Com a paz do Senhor Amém Estou muito feliz Com esta oportunidade Que o Senhor nos concede Quero louvar a Deus